Oi pessoal, os donos da rua chegou hoje aqui na Caixa d'água, especificamente no Projeto Oriente-se. E eu já tô sabendo que essa galera aqui é bem animada. É ou não é, gente? Olha só, aqui no Projeto Oriente-se eles têm algumas modalidades esportivas, tá? Karatê, judô, jiu-jitsu, kung fu, boxe, futsal. Tão vendo que a galera tá bem misturada aqui, né? Agora a gente trouxe um desafio do futebol de campo pra eles. Quero saber, tem mais Bahia ou Vitória aqui? Vitória! Eu vi que tá meio misturado. Metade Bahia, metade Vitória. E agora o nosso desafio vem do lado tricolor. Todo mundo acompanhou o pênalti que o goleiro Janzinho defendeu, né? Solta aí pra gente relembrar. Pois é, o Janzinho deu canto pro adversário. E na hora da cobrança do Thiago Neves, ele surpreendeu, pulando e acabou defendendo exatamente do lado que o canto tava aberto. Então eu quero saber se aqui a gente vai encontrar algum Janzinho. O desafio dos donos da rua hoje é esse. Tá lançado! Olha só, a seleção não foi fácil. Muitos talentos por aqui, mas a gente já tem uma fila de Janzinhos. Vamos apresentar, um por um. Se tem o Janzinho pra defender, tem o Thiago Neves pra fazer a cobrança. Meninos, se preparem, porque ela é um talento da bola. Se apresenta, gata? Jamile. Jamile! A Jamile já me falou que não vai perder uma cobrança. Se preparem, porque de Thiago Neves ela não tem nada. Não vai perder uma cobrança. Olha só, aproveitar a Jamile foi muito bom, muito melhor que o Thiago Neves, entendeu? Mas eu tô aqui com a galera que ou defendeu ou ela chutou pra fora. E a gente vai fazer uma nova eliminatória agora. Eu quero saber o seguinte, quem vai levar esse prêmio? Eu! Finalmente, depois de tantas cobranças, já temos os dois finalistas, Igor e Léo. Está nas mãos deles, pra gente saber quem vai ser o Janzinho de hoje aqui na Caixa d'Água. Vamos começar, galera. Cadê a torcida, hein? Fico! Fico! O primeiro vai ter a torcida. Fico! 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 Tchau, tchau.